Hoje tem, tem, hoje tem, tem, hoje tem, tem, hoje tem, tem, sacanagem Eu olhando o Facebook das amigas Resolvi mandar um salve para as bandida Dá um like pra ela, chama na mensagem Novinha hoje tem, tá estralando a night Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Tô ligado que tu gosta e não vai passar vontade Presta tudo que quiser, hoje é dia de maldade Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Eu olhando o Facebook das amigas Resolvi mandar um salve para as bandida Dá um like pra ela, chama na mensagem Novinha hoje tem, tá estralando a night Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Tô ligado que tu gosta e não vai passar vontade Presta tudo que quiser, hoje é dia de maldade Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem, sacanagem Hoje tem, tem Hoje tem, tem Hoje tem,ropsate Hoje tem, campeão Hoje tem Hoje tem, дел